Olá, hoje estamos na Rua Maga do Ale Brasil, eu sou Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário e vou fazer esse vídeo tour com vocês pelo que não dá. Aqui a sala, com a vista da sala, céu azul, apartamento de dois quartos, sala, cozinha e banheiro com dependência de serviço completo, tendo quarto e banheiro de serviço. Esse aqui é o primeiro quarto, aqui ao lado nós temos o segundo quarto, esse segundo quarto você tem uma entrada para ar-condicionado aqui embaixo da janela, a mesma vista, ainda tem um espaço para o armário aqui do lado esquerdo, banheiro, pia, bidê, sanitário, chuveiro elétrico e aqui na cozinha nós temos entrada de serviço, uma pia também com armário embaixo, torneira com filtro e aqui na área de serviço o quarto de serviço que vai ser desocupado aqui, pode ter certeza. Com o tanque e no final nós temos o banheiro de serviço. E é isso aí, aqui a vista, para maiores informações, clica aqui embaixo, agenda com a gente, uma visita com um dos nossos corretores quinto andar. Tchau, tchau.